Chegamos aqui. Terezinha, bom dia. Maíra. Olá, bom dia. Tudo ótimo você. É tão raro a gente ver alguém de chapéu hoje em dia. Mas isso é normal para mim. Você tem vários chapéus? Tenho. Vou querer ver esses chapéus também. Mas a gente não veio aqui por causa do chapéu, né? Claro que não. A gente veio aqui para ver um museu de microscópios. Eu sei. Vou te falar, tem um bom tempo que desde a época da escola que eu não vejo isso. Licença, pode entrar? Pode, tá bom. Que lindo, gente. É incrível mesmo. Isso é uma viagem no tempo, né? É. Terezinha, então esse aqui é o museu dos microscópios, né? É uma verdadeira aridade, né? E como é que começou essa história de vocês colecionarem microscópios? Bem, o meu marido visitou um museu na Alemanha e a partir desse momento que ele veio de lá, ele veio entusiasmado e começou a catalogar, cobrar microscópio antigo, tem uns 50 anos. Você são engenheiros óticos, né? Isso, é. O que é essa profissão? É, trabalho com ótica, né? Aham. Então tudo relacionado à ótica é a nossa especialidade. Tudo que é para aproximar, para ver mais de perto, né? Isso. Aquilo que você não consegue ver com o olho nu. Isso. Aí você se torna visível. Se torna visível. Depois que eu me casei e ele teve o derrame cerebral, eu tive que aprender a tocar, continuar com a empresa. Ele ainda conserta, né? Conserta. Ele ainda consegue trabalhar, mas ele não conversa. Ele fala com dificuldade, mas a memória dele é fantástica. A cabeça dele está funcionando perfeito. Ele conserta tudo ali. É. Olha esse óculos. Para ver de perto, né? É. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. O que o senhor está enxergando aí? Nossa, que incrível! Gente, vocês têm que pôr esse óculos. Eu estou vendo a minha pele de pertinho, assim. Os resquinhos todos da pele que a gente não vê. Geralmente. É. Que legal esse óculos. Adorei. E hoje em dia, o que a gente vê para comprar no mercado são microscópios muito diferentes desses aqui, né? Ah, sim. Cada dia que passa, eles ficam inventando uma coisa para ficar mais barato. É jogo de espelho. Tem um cristal no meio e jogo de espelho, entendeu? Mas tem uma imagem maravilhosa também, entendeu? Só não dura tanto, né? Só que não tem aquela durabilidade. Igual tem objetivos aqui, que no manual deles fala que abrir um objetivo após 50 anos. Quer dizer, o microscópio foi fabricado para poder durar o resto da vida. Ah, tipo, manutenção só depois de 50 anos, justo? 50 anos. Gente, olha que interessante. Hoje em dia, quando a pessoa compra um microscópio, ele vem sim, né? Numa caixa de isopor. Antigamente era outra história. Era um charme só, numa caixa de madeira com chave. Aí aqui dentro tinha até umas pecinhas de veludo, né? Para não arranhar. Ainda vinha num saquinho, olha só, dourado, todo bonito. E aí sim, o microscópio dentro, né? Isso aqui devia durar muito tempo. Era um objeto realmente de muito valor, né? Então existem vários tipos de microscópio, então? Existe, vários tipos de microscópio. Tem microscópio estereoscópico. O que é isso? O estereoscópio é vulgarmente chamado de lupa, entendeu? Tem um microscópio biológico, monocular, binocular, trinocular. E tem coposcópio, que é microscópio para ginecologista. E tem microscópio metalográfico, que é para metalurgia. Até quantas vezes o microscópio aumenta alguma coisa que você está olhando? Como é que... É mil vezes, padrão é. Mil vezes. Agora tá bom aí, Moacir? Ficou bom para ver? Moacir demorou um bom tempo aqui para ajeitar tudo no jeito. Para a gente conseguir ver de pertinho uma lâmina ali, que tem um pouquinho de pele de estômago de alguém, né? Aí agora é só colocar o olho aqui, né? Aqui. Ah, tá para fechar um pouco, né? Que meu rosto é menor. É incrível mesmo. A gente vê de pertinho um monte de coisa. Quando a gente compara com o que que tem na lâmina, tem um risco, assim, que a gente não vê nada. Daqui a gente vê completamente diferente, bem de perto mesmo. Isso aqui tudo tem uma importância histórica muito grande, né? Em 1668 começou. Começou. É. E quem inventou um microscópio começou com os chineses. O americano patenteou. Esses aparelhos já sambaram muito, viu? Já deram muita graça, né? A ciência. Ele está ligado à saúde, né? Para descobrir as bactérias. Ele trabalha profundamente com a molécula, né? Gente, a gente vai andando pela casa, parece uma viagem no tempo mesmo. Por exemplo, aqui nessa pateleira a gente acha mais microscópio. Olha os vidrinhos, né? Que eram os produtos para limpar, né? Uma miniatura aqui também. O que você vai olhando assim é realmente uma relíquia, né? Bom, a Cirna, o seu marido, ele conserta, é para lá. Aqui a gente está no museu, a oficina é para lá. E aí diz que tem um tal do Mocó. O que é esse Mocó? É o lugar onde ele fica lá fabricando as coisas dele. É como se fosse a baguncinha dele. É a baguncinha dele. Mas vamos lá conhecer. Vamos lá. Ah, que engraçinha. Aqui a plaquinha. Esse aqui, o Mocó é apelido, né? O nome certo é Departamento Técnico. A entrada é proibida, mas ele vai deixar a gente entrar, né? Esse aqui é o que, esse instrumento de trabalho? Esse é um torno mecânico. Para que serve o torno? Ele é para fabricar peças, entendeu? Então vamos lá. Um aparelho vem com a peça quebrada, ele faz outra aqui. Entendi. Tudo muito pequenininho, né? Tudo muito pequenininho, entendeu? Por isso tem uma luz ali para iluminar bem e para ele enxergar. Isso. Ah, as gavetinhas são cheias de miniaturas. É, de pecinhas. Pecinhas pequenas. Aqui você tem de quais materiais? Aqueles ali é de bronze. Lindo. Aqui é antimônio. Esses microscópios todos são feitos de cristal de quarto. Esse aqui, antigamente eles batiam um helicóptero, né? Um avião batia uma foto e depois colocava ele aqui e ele ficava em 3D. Ah, é? Você olhava no microscópio e a foto ficava em 3D? Em 3D. Gente. Entendeu? Tem aquele microscópio ali que é Iron. Hum. Ele foi fabricado aqui em Minas Gerais. Ah, é? É. Meu marido que projetou esse aparelho. Que legal. Esse outro óculos aqui é mais moderno. Da Terezinha, né? Terezinha. Não, tô vendo um corte na minha mão. Que micro. Ele tá... E pra que vocês usam esse óculos? Pra fazer limpeza. Então, vamos colocar. Essa lente aqui tá imunda. Aham. Mas você olhando assim parece que tá limpinha. Parece. Entendeu? Então, pra você... Não, dá pra enxergar a poeira de impressão digital, tudo aqui, né? Pois é. Aí você limpa usando esse óculos. É. Olha, ela tá arranhada. Nunca soube que minha pedra tava arranhada. Agora eu tô vendo os arranhões de uso. Tô vendo os pelos meus aqui também. Olha que lindo esse óculos, gente. Arrasou. É perfeição o trabalho de vocês, né? Tem que ser detalhista e perfeito. Não é isso, Moacir? É. Olha essa bolsinha antiga que eu achei que de cor tem o nome dele. Eu lembro desse adesivo aqui que colocava o nome. É. Olha que gracinha. Isso aqui é pros instrumentos dele, né? É. Que legal. O que você já viu, hein, nesses microscópios aí que você lembra assim que te marcou? Tudo que você acha na rua assim que você traz pra dar uma olhada? É... A minha área mesmo é conserto, né? Aham. Mas eu também sou curiosa. Às vezes eu pego fogo. É... Muita coisa. É água. Pra ver como é que era. Um dia eu achei uma água empossada e estava já com as lavas, né? Aí eu coloquei no vidrinho e fiquei olhando, entendeu? Viu elas mexendo? É. É fantástico. Eu às vezes fico horas e horas olhando. Eu pego as lâminas, né, dos laboratórios que eles me dão pra testar aparelho. Folha também é legal de olhar, não é? Também é. Planta. Quando você vai olhar isso aí já é no microscópio estereoscópico. Cada um tem uma função, né? Cada um tem uma função. Não é tão simples assim? Claro que não. O microscópio permitiu então a biologia evoluir, né? A medicina, geologia, mineralogia, um monte de área, né? Aqui mais uma sala de oficina. Nossa senhora, a grossura dessa lente aqui. E o calendário manual, né? Isso aqui sim é antigo. Vai mudando a data manualmente. Aquela luz vermelha ali, pra que que serve? É uma lâmpada de filamento de carvão. Ela mata fungo. Ah, é? Entendeu? É. O fungo é o câncer da ótica, né? E ele vai matando aos poucos, mas quer dizer, isso é mais pra proteger os equipamentos. As pessoas descartam? Descartam. É. Eu já achei muito ferro velho. É mesmo? Às vezes eu passo no ferro velho e eu já vi, assim, um microfone. Pô, eu quero tudo aí, me dá aí. Entendeu? Aí vocês cuidam, recuperam ele. Recupera, é. E aí... Tudo aqui tá funcionando então? Todos funcionando. É? Ele é um museu particular, né? É. Aqui é mais pros clientes, entendeu? Entendi. São os médicos, os donos de laboratório. Quem gosta da área, vem aqui e bate um papo. Futuramente eu vou abrir isso aqui e fazer um museu mesmo da área. Terezinha, Moacir, muito obrigado, viu, por abrir o museu pra gente ver. É, sim. A oficina. Muito. Tomara que muita gente possa ver um dia, quem sabe, né? Valorizar tudo que vocês construíram ao longo do tempo. E aí pra gente despedir com alto estilo, vou pedir pra você pôr o chapéu de novo. Trouxe aí mais uma opção de chapéu, né? Vamos escolher o chapéu mais bonito. Esse aqui tá bonito, com plumas. Olha, que chique. Aqui parece que a gente tá fazendo um passeio no tempo, né? Vamos dar um tchau então pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.